Será que foi capricho meu De tá sozinho e não do lado teu Cadê o santo que um dia bateu Não existe Julieta feliz sem Romeu Vai ver que a gente precisa rever Pensar, repensar no que tem pra fazer Pode ser Que a gente resolva se resolver Tô com saudade de você De bagunçar no meu cabelo Minha mente, minha vida e saudade de você Saudade até da despedida Da lembrança mais doída Saudade de você